Olá, eu sou a Samagra e nesse vídeo eu vou falar quais são os benefícios das meditações tântricas. Se você não assistiu, assiste o vídeo onde eu explico o que são meditações tântricas, tá? Eu explico sobre a energia Kundalini e como elas são realizadas. Nesse vídeo eu vou falar sobre os benefícios dessas meditações, tá? Então, o primeiro benefício que eu gostaria de falar é sobre equilibrar todas as áreas das nossas vidas, tá? Nós temos sete principais chakras na linha da nossa coluna. Cada chakra está relacionado a uma área da nossa vida. Quando nós ativamos a energia Kundalini, que é a energia sexual, a energia vital que todos nós temos, e ela é representada por duas serpentes que vão subindo aqui a linha da nossa coluna, quando nós ativamos essa energia e ela sobe, ela vai equilibrando, ativando os nossos chakras, tá? Normalmente a nossa energia, ela não sobe, ela fica mais aqui na base. Quando ela fica na base, ela fica nos nossos chakras básicos. Quais são os nossos chakras que estão mais aqui na base? O chakras básico na região do perinho, que é o chakras das nossas necessidades materiais de sobrevivência. Daí subindo aqui três dedos abaixo do umbigo, nós temos o chakras sexual, que está relacionado a relacionamento, sexo propriamente, né? Subindo três dedos acima do umbigo, chakras do poder pessoal, que é um chakras de realização. E normalmente a nossa energia, ela vai ficar nesses dois primeiros chakras, vamos no máximo até o terceiro. Isso é rebbera para a nossa vida, de forma que, como ela não chega aqui no centro do peito, que é o nosso chakras dos sentimentos, nós nos relacionamos baseados nas nossas necessidades de sexo, de poder, de sobrevivência e nem sempre aqui relacionado com os sentimentos verdadeiros. Por isso existe posse, insegurança, ciúmes, né? Quando nós estamos conectados com os nossos sentimentos de amor verdadeiro, que está aqui no centro do peito, quando nós nos conectamos aos sentimentos, nós nos relacionamos para doar amor, para contribuir com a vida do outro. Se a gente não está com essa parte equilibrada, a gente se relaciona para que o outro nos complete, para que o outro nos preencha, para muitas vezes, pode estar relacionado com o sexo, poder, enfim, como eu já falei. Quando essa energia some e vem aqui para o centro do peito, a gente começa a liberar, a soltar, a soltar as dores, as mágoas, a liberar, perdão, a deixar o amor fluir. E daí a gente começa a se relacionar com uma outra qualidade. E a gente começa a... a própria questão de sobrevivência, né? Ela começa a ter uma outra qualidade que está muito mais conectada ao amor, né? A sua missão, ao seu propósito, do que só a sobreviver. E o próprio também poder de realização também, idem, né? A mesma coisa, está relacionado muito a essa questão. Você começa a... a não querer ter poder sobre os outros, né? Mas a se empoderar. Quando você se conecta aqui com o seu coração, quando o seu chakra começa a expandir amor, o seu chakra, bichuda, que é o chakra da expressão, da comunicação que antes se expressava para conseguir aquelas necessidades básicas dos chakras mais básicos, ela começa a expressar a sua verdade. E você não consegue mais falar um sim quando o seu coração está dizendo o que é não. Você se conecta com o seu coração de tal forma que o seu bichuda, ele expressa a sua verdade. Você pode até, muitas vezes, falar algo que não é o que o seu coração está falando, mas você vai sentir um incômodo, você vai ficar falando, nossa... Você vai estar muito consciente de que você está fazendo isso com você. Porque, muitas vezes, a gente faz isso com a gente sem estar consciente. A gente já é o piloto automático. A gente aprendeu assim desde criança que a gente tinha que agradar, que a gente tinha que ser obediente, que a gente tinha que seguir tudo que foi colocado pela sociedade, pela família, pela religião. Então, a gente aprende isso muito desde pequeno. E a gente acha que é o normal. Quando você se conecta, muitas vezes, você quer fazer algo que está contrário a tudo aquilo. E daí, você consegue, porque é como se você encontrasse uma força interior que você não conseguisse mais mentir para você. Subindo essa energia, aqui na região do terceiro olho, nós temos o chakra da intuição. Então, você começa a se conectar com a sua sabedoria interior. Então, parece que você não mais fica racionalizando. É como se tivesse algo aqui que te falasse exatamente o que você tem que fazer, para onde ir. É uma sabedoria, é uma intuição que fica mais aguçada, tá? E o último chakra está aqui no topo da cabeça. O chakra coronário da sua conexão com o divino, com o ser espiritual que você é, com o ser divino, com o Deus, com a deusa que você é. E sempre foi. Então, a energia Kundalini, quando ela some, ela vai equilibrando toda a sua vida. Não é assim, ah, subiu, mudei, agora não. Mas, cada vez mais, você vai expandindo a sua consciência e vai cada vez mais acessando essas outras qualidades e não volta mais ao padrão anterior, tá? Então, esse é um dos benefícios das meditações tântricas. Que é, acredito que é um dos principais. Outro benefício das meditações tântricas é que ela cria novas memórias celulares para o seu corpo. Então, muitas vezes, as meditações, vamos supor que você é uma pessoa muito rígida. E daí você faz uma meditação chamada Kundalini do Osho, onde você tem que chacoalhar o seu corpo. E você coloca a intenção de não ser uma pessoa tão rígida, de ser uma pessoa mais flexível. Então, você começa a criar novas memórias celulares para o seu corpo, tá? As meditações, elas sempre têm movimento, som, respiração. Então, você começa a colocar a intenção. A gente usa uma palavra chamada Guna, né? A qualidade da sua meditação. Então, você coloca uma intenção para a sua meditação. E essa meditação, essa intenção, ela é potencializada na meditação, tá? Ela pode ser essa intenção, não somente de mudanças de desenvolvimento pessoal, mas eu acho que o melhor é sempre isso, né? Trabalhar essas questões que estão dentro, não as questões de fora, tá? Mas você também pode utilizar a intenção da meditação para realizações de coisas que estão fora. Eu já fiz muito isso. E até descobri que a gente vai se realizando com as coisas externas e cada vez a gente quer mais. Então, você quer um carro, depois você quer um carro melhor. Você quer um marido, depois você quer um marido melhor. E, enfim, você quer uma casa, depois você quer uma casa melhor. Então, essas coisas externas, esse colocar a intenção de realização durante uma meditação é algo muito potente. Eu já realizei muitas coisas. Eu sempre compartilho isso nos meus grupos. Eu falo para os meus alunos para eles colocarem a intenção de realização e depois eu ouço diversos relatos de coisas que aconteceram logo na sequência de realização, tá? Mas eu acredito que a maior realização é na interna. Então, eu gosto de hoje, nesse momento da minha vida, de colocar a intenção de amor próprio. Essa questão aí que eu falei de rigidez, ser mais flexível, é uma questão minha, por isso que eu até comentei, né? De ser mais flexível. Enfim, colocar intenções onde eu me desenvolvo, onde eu cresço. Porque tudo que está fora é reflexo do que está dentro. Então, não adianta a gente ficar buscando lá fora e não resolver as coisas aqui dentro, né? Bom, então, são esses alguns dos benefícios das meditações tântricas. Se você gostou, culte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos. Me acompanha nas outras redes, no Instagram. Eu vou começar em breve a fazer meditações todos os dias ao vivo no Instagram. Então, se você quiser conhecer um pouquinho das meditações tântricas para praticar, me acompanha lá no Instagram. E é isso. Gratidão. E até mais.